Flora Magnólia! Flora Magnólia! Flora Magnólia! Flora Magnólia! Maneiras Improváveis de se Matar um Mosquito Filho, eu tô vendo, não se mexe! Ele tá aí! Ai, yes! Olha, tava tomando todo o seu sangue, tá escorrendo aqui! Farmacêutico! Eu ouvi farmacêutico aqui! A senhora tá precisando de ajuda? Normalmente, quando fica muito tempo vendo... Eu tô passando tempo aqui! Eu gosto da farmácia! Você formou pra ser isso? Pssst! Eu vou levar o polivitamínico! Dicionário! Polivitamínico! Polivários! Vitamínico! Vitamínico! Pequenas cápsulas que contêm vitamina A, B, C, D... Cálcio... Lítio? Não! Não, o lítio... Esse aqui contém lítio! Esse aqui é meio perigoso! O que é o lítio, eu não sei por que autorizaram, mas esse tem lítio! Lítio! Tem zero! Tem que ser muito ousada pra pegar o negócio com o lítio! Dicionário! Lítio! Lítio! Substantivo masculino! Usa na bateria! Eu gosto, porque lítio me dá energia! Piores assuntos para puxar com o cabeleireiro! Uau, tá vazio aqui, hein? Será que é por conta do vídeo? Mas tava incrível! Borracharia! Borracharia! O título do dicionário é Borracharia e começa agora! É por isso que você não... Quando fala, eu deixo no porta-malas e aí ele se recupera, como se fosse uma cabine! Dicionário! Cabine! Um lugar pequeno onde você troca roupa! Cabine! Cabo em italiano! Cabine! Como se fosse uma hidratação do pneu! Dicionário! Hidratação! No cabelo, passar um creme de mais ou menos 15 reais e deixar por 15 minutos! Com uma sacola plástica pra aquecer! Hidratação da pele! Monange! Gergelim! Gergelim! Gergelim é o título do quadrado que começa agora! Gergelim! Gergelim! Eu também tô pegando! Eu achei que era ervilha! Você pegou dois vinhos, né? É, que eu bebo! Eu também bebo! Parece mesmo! Ah! Sexta! De novo! Engraçada te encontrar de novo aqui! É, eu achei bem engraçado! Faz o quê? Uns... Não sei! Acho que umas três semanas? É! Quatro vinhos, hein? É que eu bebo! Mas tá aumentando, né? Minha vida também tá ficando... Eu também! Agora não tem mais tempo pra nada! Muita correria, solidão e tal! A gente podia... Peraí que tá pesando! Nada não! Não, fala! Eu até larguei assistir! Eu bebo também! Ah, eu vi, percebo! Você percebe? Claro! Como você percebe? Não sei, tá na aura! Eu tenho aura de bêbado? O que você tá falando? Ervilha! Gergelim! Eu não te vejo aqui, tem um tempo já! É, eu pensei naquilo que você me falou, né? Uhum! Por isso que faz uns quatro anos que eu não venho aqui! É! Porque eu fui pro ar, né? Direito! Fazer as coisas que tem que fazer! Eu já tô há três anos, oito meses e três dias sem... Nada! Sem nada! Sem nada! Sem nada! E você, Vi, que você pegou quatro vinhos aí! É, pois é, falta mais quatro! Eu tô... Ainda não fui no ar! Você não foi no ar? Não! Mas não vou também! Besteira, né? Besteira! Besteira! Que o vinho... Não tem nada que o vinho não cure! Uma depressão... É a tira do alcoolismo, né? O que não fazer quando está no estúdio de tatuagem? Bom, a gente tem várias opções, é só escolher o chiclete que a gente... Não, mas eu vim fazer a tatuagem... Não, mas essa aqui é melhor, você vai se arrepender! Como que eu vou me arrepender da palavra paz escrita em chinês? Não tem como! Eu sempre vou querer paz em chinês! Pega o bique-bique! Netuno! Maravilhoso! O tema é Netuno... Valendo! O que quer falar com o... Deus Netuno! Chuá! 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 Eu tava num barco... Cai, fez assim... Cai aqui... De onde vem? Diga o nome! Goiânia! Eu nunca ouvi falar deste reino de Goiânia! Não, é um reino, reino, reino... É uma... Capital! Dicionário! Capital! Um lugar maior de um estado! Capital! Todo mundo que não mora no interior, mora na capital! 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 Com o inicial, é uma banda! Vocês só pensam em destruição! Não, não! Eu penso em várias coisas pra comer! Eu já comi aquela... O tapioquinha que é amarelinha, esqueci o nome agora aqui! Como é que chama? Piqui? Piqui é uma fruta! Sabe o que piqui é uma fruta? Piqui! Dicionário! Piqui! Piqui! Uma fruta amarela! Muito comum em Goiânia! Piqui! Com N! Pequim! Capital! O que não perguntar para a pessoa do Tempo, do Jornal do Tempo! Vamos agora com o tempo, não é? Claro! E Marcelo? Sim? Por que não ligastes ontem? Aqui no sudeste temos climão! É... Eu tô sentindo daqui, Roberto! Teco teco vai ser o tema do jogo das frases... Valendo! Teco! Teco teco! Teco teco! Teco teco! Teco teco! Ah! Surpresa, filho! Olha, mamãe, é um ensaio que a mamãe fez quando era jovem! Ela não tá linda! Tudo bem, não é o mesmo corpo, né? Seios não estão a mesma coisa! Tá um pouco diferente, mas foi dessa barriga, filho! Quando ela cresceu que você saiu! E dessa outra partezinha aqui, ó! Foi onde você botou a cabeça e falou... Oi, mundo! É mamãe! Seu pai tá roubando as suas coisas? Meu pôster, não é minhas coisas, é o pôster! Seu pai tá olhando outras mulheres? Eu preciso fazer uma cópia dessa pro nosso quarto? Leva esse, leva esse! Não, filho, esse é seu! Filhinho, esse é seu! Esse é seu porque... Juliã perdeu o dentinho! E desde que ele perdeu o dentinho, Juliã é o nosso gatinho! Mamãe sente falta dos dentinhos de Juliã! Ele vinha dar uma lambidinha e... Ai! Mordia um pouquinho! Eu me sentia tão amada! Lembra você quando amamentava! Ai, filho... Era parte de mim! Mas tudo bem, eu arranco esse quadro e saio da sua vida! Mamãe, não precisa fazer esse drama! Então tá bom! Então não arranco! Mãe, por favor, a senhora precisa temer! Volta pra caverna! Eu vou pra caverna, filho! Ficarei com a sua avó e com os ossos do seu avô! Escondida, mas eu quero que você lembre de uma coisa! Que mamãe foi, mas... Tem um quadro para te entregar! Eu quero ver! Eu quero ver! Tem um quadro para te entregar! Os deuses da improvisação estão aqui, senhoras e senhores! É um musical improvável, o Machucado de Magnolia! Valendo! Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Eu tô sangrando! Calma, filha, calma! Eu machuquei! Todo mundo machuca, filha! Mas onde é que machucou que não tô vendo? Eu não sei o que eu fiz de errado, mãe! Eu tava andando de bicicleta e ele começou a sangrar! Oh, mãe! Eu não quero andar! Eu não sei! Acho que eu mati em alguma coisa também! O que aconteceu, Sofia? Eu machuquei a bicicleta! A Magnolia virou mocinha! Ah, tá! Conversa com a sua mãe aí! Vai, cara, vai! Minha filha... O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, isso é normal! Isso é típico! Isso é normal! Normal, minha filha! Isso! Isso faz parte do seu ciclo menstrual! Mas não aqui! Eu tô cheia de absorvente na bolsa! Ah, vocês não menstruam! Veja o que eu estou falando? É uma coisa ótima pra mulher! É verdade! Será que você pode pegar pra mim uma dessas? Só pra eu ver como é que é? Claro! Flávia... Magnolia! Flávia! Flávia! Flávia Magnolia! Flávia Magnolia! Flávia Magnolia! Gente, é óbvio! Quem acharia legal o menstruar? Só na mente de você? Não faz sentido alguém desejar Sair sangue todo mês Eu duvido que alguma menina Se sinta bem depois de menstruar A única coisa que muda na gente É que começa a doer e molhar Eu não tenho lugar de zoar Então vou ficar sentado aqui No meio da fala Flora Magnolia! Flora Magnolia! Flora Magnolia! Flora Magnolia! Nossa, ela pode ter acabado antes, tá? Mas, às vezes... Eu quero saber como você está, Magnolia. Perdeu as amigas. Perdi tudo. Filha, se as suas amigas deixaram de ser suas amigas por causa disso, O que eu tenho pra te dizer é que você nunca teve amiga Luiz Paulo não piora Nunca teve amiga Ela está no momento, Luiz Paulo Você sempre foi rejeitada A gente estudou junto Você... Ah, você... Não... Ah... Você era minha amiga... Ah, você me largou, meu pai disse que você não presta E eu guardei isso Isso era a coisa de quando a gente era... Eu guardei isso, ele falou, ele disse que ninguém me amava E eu vivi uma vida muito louca Não, é o único saber que agora eu sou só psicóloga É... É bem, eu acho que você entende bem de vários assuntos É... Eu só tenho questões femininas hoje Acho que você pode me ajudar Por favor, entre Vai ser divertidíssimo Bom, eu já vou ser direta Por favor Eu tô com uma crise hormonal Você já deve saber como é Botei o Dio e o Mirena Que tem hormônio e tudo mais De cobre O Mirena Que tem hormônio Que é diferente do de cobre Você sabe? Claro Ai, meu Deus Porque eu tava tomando anticoncepcional Você sabe como funciona Às vezes você esquece Tem umas questões e tudo mais Então agora com ele eu tô me sentindo muito desequilibrada Os primeiros seis meses, sabe? Minha consulta é bem... O paciente fala bastante, tá? Meu pai não era presente até aquele momento Aí ele achou que tinha que dar opinião E estragou a minha vida Eu preferia que meu pai não fosse presente Às vezes é melhor Ele não fala nada Sabe? Ele ainda é vivo? Quem não fala isso pra ele? Você acha? Claro Pode falar, minha filha Você me magoou, pai É isso? É Mas quando é que foi que eu te magoei? Todas as vezes que você falou comigo Ah, aí fica fácil saber quando E eu prometo que nunca mais vou te machucar barra magoar Você vai ficar insilente, pai Foi sem querer Foi sem querer o passado e agora Espero que você me perdoe Flávia magnóio Flávia magnóio Eu não vou passar a mão, papai Era só ler um livro ou me ouvir O que custava prestar atenção e desligar o netfí O que que custa? O que que custa? O que que custa? E isso vale pra todos os homens presentes Para todos os homens presentes É só ler um livro pra dialogar com a gente Eu tô cansada de explicar o simples Porque é simples Porque é simples Tem em todo lugar, inclusive no netflix Eu o esperava Me interropte Final feliz Final feliz Eu desisto Já Eu desisto Final feliz Final feliz Final feliz E aí Descama, descama, descama E aí Descama, descama, descama E aí Descama, descama, descama E o sangue vaza pra cama